Música Acúmulo de processos, comarcas sem juiz titular e uma população insatisfeita. Em 2012, quando a nova mesa diretora assumiu a administração do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foram listados os principais problemas no âmbito da justiça capixaba. Diante do quadro, algumas providências foram tomadas. Entre elas, a Lei de Reestruturação do Judiciário, que acabou com as entrâncias, criando apenas três categorias de magistrados, desembargador, juiz de direito e juiz substituto. Efeitos que já podem ser sentidos. Há mais de um ano sem magistrado, 24 comarcas do interior do Estado terão juiz titular ainda no primeiro semestre deste ano. Anchieta, Atilio Viváqua, Apiacá, Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Boa Esperança, Conceição do Castelo, Itaguaçu, João Neiva, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Pancas, Pedro Canário, Piuma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Getibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, Vargem Alta. O Pleno do Tribunal de Justiça definiu, durante a sessão de remoção, os nomes dos juízes que ocuparão a titularidade das varas únicas nessas 24 comarcas. Na mesma sessão, foram registradas outras 31 movimentações.